Começa agora o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. O Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. O Jornal André Amorim, o Jornal André Amorim, o Jornal André Amorim. que já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com R$ 1,00, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$ 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Piadinha. Onde está Jesus? Os irmãos Joãozinho e Juquinha eram conhecidos por todas as cidades, por serem uns capetas. A mãe deles, cansada de atuar esses moleques, pediu conselho para uma amiga. A amiga diz, manda eles para o padre Luca. Ele tem fome de acalmar garotos agitados. Ah, ok. A mãe mandou os garotos para o tal padre. Joãozinho foi o primeiro. O padre chegou para o Joãozinho com outro sério e disse, onde está Jesus? Joãozinho ficou calado. O padre pergunta novamente e então mais revela. Onde está Jesus? Joãozinho sai correndo, chegando em casa e fala para o irmão. Juquinha, ferrou. E o irmão? Por que, Joãozinho? Por que? E o Joãozinho? Ferrou, cara. Jesus sumiu e estão achando que foi a gente. É, mole. As notícias, por favor. E agora, o Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Decisão deve abrir mais de 50 mil vagas na Petrobras. TCU proíbe terceirização. Termina em novembro o prazo dado pelo Tribunal para todas as estatais entregarem ao Ministério do Planejamento o plano de substituição dos terceirizados. Muitos concursos devem ser abertos em 4 anos para o preenchimento das vagas. Detais na página 32 do dia. Na página 34, na Seção Mundo, morre Eric Hobsbawm, o grande historiador do século XX. Na Seção Eleições de 2002, entre as páginas 22 e 24, Adolfo Konder, candidato à prefeição São Monsalo, pelo PDT, Partido Aparecido Aparecer, disse assim, Não dá pra governar São Monsalo sozinho. Aliás, ele tem uma cara de nerd, né? Bem intelectual, né? Uma cara, assim, de intelectual, uma cara, assim, de CDF, bem estudioso, sabe? É. Bem, um cara de boa pinta, né? Óculos, aquele visual mal de sim. Mas não é o Collor, não, tá, gente? Por favor. Mas é uma cara, assim, bem de nerd, bem arrumadinho e tal. Né? Bom. É. Nada contra o Adolfo Konder, tá, gente? Se o Adolfo Konder foi eleito e fizer um bom trabalho, ótimo. Vai ser totalmente apoiado por mim. Caso eu morre em São Monsalo, lógico, né? Bom, mas, enfim. Democracia Armada Exército e Marinha já estão nas favelas para combater propaganda política irregular e impedir que milícia e tráfico pressionem os eleitores. Detais nas páginas 20 e 21 do dia. Favela do Muquisto já é vigiado por 500 militares e 2 vírgulos blindados. É, bem. Só que o que vai ser uma pena é o seguinte. É que depois que o Exército sai, que a Marinha sai, os traficantes retomam as suas tocas, né? Aí já viu, né? Ou o traficante ou a milícia, né? Aí ou retomam as tocas ou voltam a mandar, né? Ou voltam a agir como costumam agir. É, é uma coisa. Nas páginas 30 e 31 da Seção Economia, a Editoísmo vai contratar 50 mil. Veja nas páginas 30 e 31 como se preparar de graça. Na página 3 da Seção Rio de Janeiro, Imagem de Santa vai da Igreja da Penha ao Cristo Redentor e abre peregrinação. Nas páginas 4 e 5 da Seção Rio de Janeiro, Detran descumpre lei sancionada por Sérgio Cabral Filho, que manda parcelar multas. Nas páginas 36 e 37 da Seção Ataque, Adriano decide continuar. Mas, Flamengo exige que ele se trate. Na página 51 da coluna de Regina Rico, Zeca Pai Godinho, Zeca Pai Godinho, Cantor diz na TV que é médium e que prevê os fatos. Esse Zeca Pai Godinho, hein? Nas páginas 10 e 11, Matadores Policiais no Rio é preso em São Paulo. Nando bacalhau, o chefe do tráfico no Chapadão se preparava para fugir para o Paraguai. Foram 5 meses de investigações. Detalhe nas páginas 10 e 11 do dia. Aliás, falar em Paraguai, tem uma outra piada. O marido contratou um matador que veio do Paraguai para matar a esposa, né? Sim, porque o marido flagrou a esposa com um Zé Ruela. Aí o atirador chegou à casa e a mulher curiosa perguntou É, quem é? Aí o atirador. Eu vim do Paraguai para matarte. E a esposa? Para quê? Paraguai, ó. Ô, meu pai. Voltando aqui à notícia. Nas páginas 54 e 55, na coluna de Léo Dias, Juliana Paz, pena que ela seja casada, né? Mas ela já é mãe, inclusive. Juliana Paz, de calcinha e sutiã na TV. Atriz é chamada em anúncio de pedaços de mau caminho. Pena que eu ainda estou solteiro. Se a Juliana Paz continuasse solteira, nossa, a gente faria mil lucros. Uh! Eu e a torcida do ou do Flamengo, ou do Vasco, ou do Fluminense, ou do Botafogo, ou do América, ou do Bangu, ou do Olaria, ou do Volta Redonda, enfim, hã? Todo mundo quer a Juliana. Todos os caras querem a Juliana Paz, hã? E agora, as notícias do site Ufuxico. Radiando Felicidade, Emanuele Araújo, Casa no Rio. A atriz Gabriela subiu ao altar na manhã deste sábado. A intérprete da prostituta Teodora, novela Gabriela da Globo, Emanuele Araújo, subiu ao altar na manhã de anteontem, domingo, dia 30 de setembro, para, sei lá, a união com o advogado Carlos Henrique Blecker, com quem namorou durante nove meses. Aliás, a quem namorou durante nove meses? A bela, que usava um vestido simples branco, tomara que caia, o cabelo solto, e um buquê de rosas vermelhas nas mãos, é só alegria. O vestido da noiva foi desenhado pela estilista Marie Lafayette. A atriz e cantora selou a união com o advogado Carlos Henrique Blecker, a quem namorou durante nove meses. Ao chegar ao local, a cerimônia cumprimentou a todos rapidamente. Estou atrasada, amo vocês, dizem. A festa para 150 convidados, que acontece na casa de shows Miranda, na zona sul do Rio de Janeiro, vai ser regada, quer dizer, ou deve ter acontecido, né? Vai ser regada, feijoada e música, já que a noiva, além de atriz também, é a vocalista do grupo Banda Moinha. Famosos como Leona Cavalli, Natália Rodrigues, Mohamed Harfolk e Ilde Silva estiveram presentes ao casamento. O problema de saúde faz George Michael cancelar a apresentação na Austrália. O cantor informa que depois dos compromissos no Reino Unido se ausentará para fazer um tratamento médico. George Michael continua com o problema de saúde. O cantor inglês acaba de cancelar nove apresentações na Austrália devido a uma grave crise de ansiedade depois da pneumonia que sofreu ano passado. Através de um comunicado em sua página na internet, o cantor afirmou que estava com o coração partido por ter de cancelar esses shows, porém confirmou que as apresentações no Reino Unido seguem de pé. George Michael anunciou também que após esse compromisso vai se ausentar para fazer um tratamento médico. O cantor explicou que seus médicos já tinham lhe advertido que ele precisava de repulso absoluto, mas ele mesmo acreditou que a alegria de estar no palco outra vez seria só terapia. E não foi assim. Muito bem, muito bem, muito bem. Outra notícia aqui. Viviane Arujo estreia no cinema. A atriz está no elenco de Estado de Exceção. Cecília, uma mulher misteriosa, séria, sofrida, filha de policial. Essa é a personagem que Viviane Arujo interpreta em Estado de Exceção, filme de Juan Posada, que será exibido pela primeira vez no Festival do Rio. Este foi o primeiro trabalho de Viviane no cinema e ela adorou a experiência. É algo bem diferente, delicioso de fazer. Espero que venham outros, disse ela ao Fuxico. No elenco estão ainda Alexandre Mofatti, Pierre Baitelli, Bruno Di Bé, Alain Filho, Julia Sabugosa e Manuela do Monte. O longa-metragem de ficção aborda o tema da injustiça, do misticismo e da loucura humana em um dia de trabalho na vida de quatro policiais militares. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 2.109 de hoje. Terça-feira, 2 de outubro de 2012. Fica para aqui. Super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor de anjo. A vida abençoada e abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Viva Jh transformado. Fui. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.